Vigilante QAP Fala galera do site Vigilante QAP Alô você, tem vigilante que ganha cada posto Posto que ele está melhor do que se ele estivesse em casa Com ar-condicionado e tudo mais Mas tem vigilante que não sabe dar valor Vamos falar sobre isso? Fique ligado, o Papo QAP já vai começar Agora você que é inscrito no nosso canal Tem cupom de desconto na loja Vigilante QAP É só você entrar na loja Vigilante QAP Fazer a compra dos produtos que você deseja E dentro do carrinho de compra Você coloca o cupom de desconto Vídeo 5 Tudo junto e sem acento Você terá um desconto no total das suas compras Então aproveite, entre agora mesmo Loja Vigilante QAP.com.br Essa semana bombou também na internet O Vigilante que estava lá, né pai? Aqui pai, ó Mostrando o posto dele Sofá, ar-condicionado, ventilador Tudo do bom e do melhor Vamos reagir a esse vídeo daqui a pouco Mas eu quero falar uma coisa pra você, gente Eu não sei você Se você tiver a sua opinião Você comenta aqui nos comentários Vamos falar sobre isso Eu já vi muito na minha carreira na segurança privada Já vi muito O Vigilante chega no posto O posto é excelente Tem muitos Vigilantes Não todos, claro Muitos Tem profissional aí, cara Que eles estragam o posto Antigamente quando o telefone era uma coisa assim Que era difícil de ter Ou você tinha um carro ou você tinha um telefone A gente chegava no posto e tinha telefone O Vigilante conseguia tirar o telefone Por quê? Ligava pra Telesex na época, né? Hoje nem existe, não sei se existe mais Mas ligava pra Telesex Ligava pra namorado Ficava a noite toda Aí vinha aquela conta gigante E ele fazia o quê? Bloqueava o telefone da Guaria O Vigilante ganhava refeição Conseguia dar um jeito de cortar a refeição Eu já vi isso muito acontecer, cara Porque eu não sei porque que isso acontece Mas igual esse cara aqui O cara ganhou um postão, meu amigo Um postão E muitos desses Vigilantes postão E eu vou falar pra você por experiência mesmo Tem cara que ganha postão Que dorme a noite toda, cara Não tô falando que é o caso dele Não tô falando que ele dorme Ele falou que depois da meia-noite Não entendi direito o que ele tava falando O que ele faz depois da meia-noite Mas Cara que ganha postão que não merece, cara Que o cara que chega naquele postão Dorme a noite toda E eu vou te falar Muitas empresas colocam esse cara nesse postão Por quê? O cara faz isso direto Não diz não pra empresa Porque tá sempre novinho A empresa quer agradar um cara desse Vai lá e coloca num postão Por quê? O outro cara fica a noite toda acordado Às vezes nega isso pra empresa Porque tá cansado Ele não vai Ele quer garantir Aquele posto dele Ele não quer perder a validade de emprego O que ele faz? Ele dorme a tarde toda O dia todas as vezes Vai trabalhar Fica a noite toda acordado Aí a empresa liga pra ele Vou fazer uma extra aqui Cara, não dá, velho Eu tô cansado, cara Eu preciso dormir Eu preciso descansar O cara vive morto Aí ele diz não pra empresa Esse cara Pra muitas empresas Não todas Não tô generalizando aqui Mas pra muitas empresas Esse cara não serve Aí bota um cara Desse num posto ruim E pega aquele cara Que faz esse direto Bota num posto bom Aí o cara Dá um vacilo desse aí Faz um vídeo Apresentando posto Pra todo mundo Como é que fica pra empresa Com o cliente Não tô falando que é o caso Dessa empresa aí Não tô falando que é o caso Desse cara aí Eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo aqui uma analogia Do que realmente muito acontece Tenho certeza Que você já viu isso acontecer E se você já viu Se alguma coisa que eu falei Aqui pra você faz sentido Comenta aqui nos comentários E fala da sua experiência Que você já viu Algum vigilante assim Que faz muita isso Ganha posto bom Tora a noite toda Tora a noite toda Tá não ouvindo outro dia Que fazer isso 24, 36, 46 horas Igual eu já vi Vigilante fazer 60 horas Cara não existe Humanamente é impossível O vigilante fazer 60 horas E eu já vi o cara Fazer 60 horas Tô rando Vamos ver o vídeo do cara Ó Pai 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 Olha aqui né Ó Pai Ó Pai A gente tem que olhar, opa aqui, gelando, ó. Geladinho. Opa aqui. Opa aqui. Na cadeira. Opa aqui a cadeira. Tá melhor que a minha, hein? Fica aqui nas câmeras, opa aqui. Tá melhor que a minha cadeira, ó. Quando chegar mais tarde, opa aqui. O que tem aqui? Opa aqui, é. Opa aqui. Opa aí. Mais tarde. Quando é que dá meia-noite. Mais tarde, quando é meia-noite. Não entendi. O que vai fazer quando é meia-noite? Não entendo, cara. Quando é meia-noite, ele vai fazer o quê? Comenta aí nos comentários aí. Não entendi. Opa aqui, tudo fechado. Porta rápido, a bola de bala. Opa aqui, não é de modo. Se eu não quiser, eu vou continuar. É um ventilador aqui, ó. Ele não se passou, não. Ele não se passou. Ele não tinha reparado. Ele fala. Depois que der meia-noite, até cinco e meia, eu dormindo. Volte de novo. Não acredito. Opa aqui. Opa aqui. Meia-noite. Até cinco e meia, eu dormindo. Opa aqui. Opa aqui. Que lindo. É lindo o meu. Costão, velho. Opa aqui. Costão. Opa aqui, tudo fechado. Porta rápido, a bola de bala. Tô aqui no Aguimosa, meu irmão. Se eu não quiser, eu vou continuar. Tem um ventilador aqui, ó. Ventilador aqui. O ventilador com mosquito, né? Ó. Vou ligar aqui, você viu o ventilador, ó. Ó. Opa aqui. Opa aqui. Opa aí. Funciona, hein? Opa aqui, que lindo. Tá vendo? Eu não quero ventilador, só quero aconselhar. Tô aqui de boa pra que... É posto pra você entrar e se aposentar. Olha o trambolho. Trambolhão. E aí? Cinco tiros. Tem coisa melhor do que isso? Tem posto melhor do que isso? Tem não, tá? Fica aí na via, rapaz. Na via do... Ah, no... Na via do... O cara da via, né? Do bourgeois. Mule e soca... É, rapaz. Postão e imposto desse aqui, o cara se aposenta. Se aposenta não? É, mas só que deu ruim, tá? Esse cara aí, pelo que parece, ele tomou uma JC. Eu não sei se é gerente, se é a dona da empresa. Ela vê a público, tá? Até porque esse vigilante aqui, ele expôs o posto, né? Expôs o cliente e expôs a empresa que ele trabalha. Porque fica muito feio, cara. Você imagina o cliente vendo uma situação dessa. Eu me sinto como se eu estivesse recebendo uma pessoa dentro da minha casa e eu virasse as costas. Se ele aprontasse dentro da minha casa, para as minhas costas e ficasse fazendo videozinhos voando a minha cara. É assim que eu ia me sentir se eu fosse um cliente nesse caso aqui. Só, não sei se é gerente operacional, se é a dona da empresa. Ela deu uma resposta à altura. Veja só. Vamos ver aqui o vídeo dela. Opa, aqui. Colaborador de MAP. Aos que não me conhecem, sou Maria Alice Paraná. Sou a líder de vocês. Sou a responsável por essa empresa. MAP, não conheço essa empresa, mas já ouvi falar muito dessa empresa, tá? É uma empresa grande. É uma empresa que eu ouvi falar bem, não ouvi falar mal dela, não, tá? E você está vendo aqui por quê? Porque tem um líder forte por trás. Que dá cara, tá? Olha o que essa mulher falou aqui. Sou a responsável por essa empresa. Sou MAP. Eu gostaria de dar um recado muito claro a todos os nossos colaboradores. Eu guardo no meu coração. Eu elogio. Eu dou todo o respaldo aos que vestem a camisa, aos que encantam seus clientes, cumprem procedimento. E dou todos os rigores da lei àqueles que são engraçadinhos, que postam vídeos gozando da empresa, do cliente, de respeitando a si mesmo e a sua classe social e sua classe profissional. A esses, eu quero dizer que a justa causa é a porta da rua da casa. Então, por favor, se portem como profissionais. Porque os que não fizerem isso, não podem e não vão permanecer neste quadro. Não vão denegrir a imagem da MAP nunca. Porque nós estamos aqui porque somos os melhores, os profissionais, aqueles que acreditam no que fazem, os que não acreditam no que fazem, o que são façantes e fingem que trabalham o meu desprezo. Vão trabalhar em outro lugar, porque aqui não há lugar para vocês. Um bom dia a todos. Maria Alice, realmente, senhora Maria Alice, não vai sujar o nome da empresa da senhora, porque a senhora é uma líder forte, né? Olha só, ela veio aqui a público, tenho certeza absoluta, não a conheço, não a conheço, mas você vê que ela é uma mulher forte, eu tenho certeza absoluta que ela tem o respeito dos seus funcionários. Porque ela veio aqui a público, né? Fazer um vídeo desse aqui para limpar o nome da empresa dela. Isso aqui é digno de admiração, né? É, realmente, ela é uma líder. E eu vou falar para você, tá? Quando você tem um líder assim, você tem que valorizar. Não conheço ela, mas já sou admirador dela pela postura dela. Isso aqui é um verdadeiro líder. Ela não pediu para ninguém. Ela foi lá. Não sei se ela é a dona. Talvez não chegue a ser a dona. Ou pode ser até mesmo a dona, né? Mas ela é a líder. Independente se é gerente, se é coordenadora, se é dona. É líder. É muito diferente você ser o dono, né? Não está nem aí. Um líder, ele participa. Participa. Ele pode ser dono, mas não ser líder. Ele bota as pessoas ali, espera, né? Uma liderança e etc. Ela foi líder. Ela mostrou a cara. Não pediu para ninguém fazer, não. Foi lá e falou. E fez, né? Ela fala aqui que a porta da rua aqui é a justa causa e é garantida aqui. Foi muito feio que o cidadão almoçou o posto aí, mas ela limpou a imagem da empresa com essa atitude aqui. Se eu fosse cliente, eu ia falar. Para mim, a partir de agora, não aconteceu nada. Você resolveu o problema. Você vê muitos líderes aí, muitos líderes, né? Líderes que estão quebrando empresas. Quebrando empresas. Tem muitos chefes que não podem nem ser chamados de líderes. Que estão nem aí para a empresa. Que estão nem aí para os funcionários. Estão quebrando muitas empresas. E eu já tive líderes. E já trabalhei com muitas porqueiras também. Dona Maria Alice, a senhora está de parabéns. A imagem da sua empresa não está suja. E eu tenho uma grande admiração pela atitude da senhora. E é isso aí, rapaziada. Se você tem alguma opinião sobre esse vídeo, deixe aqui nos comentários. Dê o seu joinha. Mete o dedo no gatilho desse like aí. Se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Vigilante QAP Vigilante QAP